Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal galera Finalmente voltando com a nossa série aqui em busca dos dogs gurizada Pra quem não conhece essa é a série que eu tento pegar dogs mas não é simplesmente pegar esse dogs aqui Até porque seria muito fácil gurizada O dogs tem que vir na cesta básica gurizada Que não depende da nossa habilidade e sim da nossa sorte velho Faz muito tempo que eu não trago vídeo dessa série aqui no canal E você aí que é das antigas do canal essa é uma das séries aí que a galera mais gosta do meu canal né Uma das que a galera mais curte Então eu tô trazendo de volta mas cara se você gosta já deixa o like agora galera Vamos tentar bater aí 400 likes nesse vídeo velho Se você gostou da volta da série já deixa o like agora que semana que vem eu já trago mais um episódio pra vocês beleza Bom vamos criar nossa classe aqui Como nós está voltando gurizada eu vou jogar descaragar hoje velho Eu ia montar uma classe de AN mas eu vou jogar descaragar Eu vou tirar aqui o atirador primário Vou colocar aqui estoque e silenciador E vou colocar o engenheiro pra gente conseguir mudar o streak que vim no car package beleza Então vai ser essa a nossa classe Os streaks vai esse aqui mesmo Vant, cesta básica e Vant de resposta Então vou dar aquele pequeno cortezinho Vou procurar uma partida E quando eu achar eu volto beleza Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa standoff Mata a mata E aí equipe vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui na nossa volta com a série Espero que venha alguma coisa boa Se vim dogs melhor ainda né moleque Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar E galera o mito da campeiragem tá no outro time galera Quem joga na PSN deve conhecer o Toboco 21 O cara mais camper da PSN galera Ele tá contra lá Mas daqui a pouco ele arrega galera Ele costuma arregar pra mim velho Eu começo a matar ele bastante E ele arrega Já deve ser ele camperando lá Já vou até sair daqui Vou até dar uma voltinha Já tô ligado como é que joga com os camper Não pode dar muita moral E o cara veio ali e me fritou Nem deu tempo de eu fazer nada Cadê esse arrombado Vamos ver se ele vai vir por aqui ó Não tem ninguém Eu tô jogando sem escutar o som do jogo Então é uma bosta mano Tipo não escutar o som do jogo Matei o cara aqui Mata meu amiguinho Pode matar meu amiguinho Isso aí Mata ele que eu te mato moleque Vamos lá que falta 3 kills velho Vamos na sabedoria Rodear o respawn Porque esses caras são camper Quem joga na PSN comenta aí Se vocês conhecem o Toboco Ele é o cara mais camper da PSN Matei o arrombado aqui Beleza Agora a gente vai Entrar aqui na casita Peguei o EV pra galera Não, 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 não Nossa mano Quase que eu mato velho Puta que pariu Eu não vi aquele cara velho Perdi o primeiro já Agora vamos tentar pegar aqui rapidão moleque Ah tinha um cara lá em cima Caralho eu não peguei porra nenhuma ainda velho Só peguei um EV Na hora que eu fui pegar outro negócio O cara me matou mano Olha o Toboco camperando aqui Viado Esse cara é muito camper mano Matei mais um Vamos lá galera Agora vai velho Meu time não tá matando rápido então Tá valendo Se alguém quer o Tiro lá em cima Não vai vir Dá aquela camperada aqui também Não tem ninguém Vamos vazar Vamos ver se a gente pega alguém aqui Corre, corre, corre Tá pegando isso pelas costas galera A gente tá perdendo mano A gente tem que pegar alguma coisa boa Pra poder ganhar moleque Tem alguém campeando ali em cima né cara Matei o cara aqui Vai ser agora que a gente vai pegar Deixa eu destornar esse bagulho aqui Aí pegamos Beleza Vamos soltar aqui Tem mais um pau de choque aqui No mínimo o Toboco tá campeando aqui Aquele viado Ha que que eu falei mano Sabia ele Só joga de radar né cara É impressionante mano Que maluco chato velho Vou ficar campeando aqui Até cair nosso car package Ai meu Deus Tem um cara aqui Aqui que veio Light na strike Sistema pen Beleza Vamos soltar aqui Pra ganhar uma assistência Não foi ruim não velho Foi Foi bom isso aqui velho Já valeu já mano Agora a gente tem que pegar mais Olha só Olha só que delícia Dois camperzinhos ali ó Vamos lá Vamos soltar o EV aqui Matei Vamos lá Pegar mais um Vamos tentar pegar mais um ainda velho Vamos matar esses caras aqui Porra velho Cadê o teammate cara Desgraçado Vai lá mais um velho Mais um Vambora O cara aqui Mata não viado Mata não Vamos pegar esse cara aqui no meio velho Não vai roubar meu streak aí Eu sou o viado Não 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 Guardião não podia faltar Máquina de guerra Não vou usar ainda porque Dá tempo de nós pegar mais alguma coisa mano Tem uns caras ali Eu vou ter que tentar dar a volta aqui ó Vamos na sabedoria Que cara alagado Meu Deus Olha ele tava quase morto Ah a vida dele voltou bem na hora A gente tá perdendo velho Cadê os caras? Tem um cara campeão daqui Morre desgraça Mata ele teammate Porra Não nasceu aqui Beleza Vamos com calma velho Vamos com calma que eu quero pegar pelo menos mais um O Barman aqui Matei Vamos ver se a gente pega alguém aqui ó Não nasceu ninguém aqui O cara passou lá Tem um cara campeão daqui Vamos ver se a gente pega um cara aqui ó Meu Deus não consegui matar aquele cara mano Nossa que mira ruim Peguei mais um Boa galera Vamos lá mano Acho que vai ser o último Se bem que meu time tá muito ruim Talvez dê pra pegar mais Meu Deus Peguei o bante de resposta Talvez dê pra ganhar O que que veio velho? O que que veio? Guardião de novo cara Puta que o pariu mano Dragonfire Eu não vou matar galera Eu não vou matar com meus coisos aqui Porque Dá pra pegar mais um ainda velho E a gente tá alcançando velho A gente tá alcançando Vamos ver se a gente consegue Vamos sair bem aqui Ó mais um Bora Bora lá mano A gente tá indo bem Vamos soltar essa porra logo aqui pra Ver o que que vai vir Tem um cara aqui Seu camper de bosta Vamos lá time Vamos lá Vai ser agora Gurizada Já veio dois guardião Agora vem um AV Máquina de morte Agora vamos usar essa porra Pra nós ganhar essa bagaça Velho Talvez dê pra gente pegar mais um Mas foda-se Matei Beleza Ah Não podia faltar né Cara Nossa Cara é sempre quando eu tô gravando Acontece isso Cara Puta que o pariu mano Pelo menos voltou Vem pra mim host Vem pra mim host No free for all Eu pego host muito fácil Mas no TDM Minha conexão não aguenta Quem que é o host Ah é o cara do nosso time Que beleza Vamos ganhar essa bagaça Tô bom quando ainda tá lá Tô bom quando ainda tá lá Vamos ver se a gente pega Uns arrombados aqui Cadê os caras Opa tem um cara aqui Tá embaixo Tá embaixo Sai daí Eu sou o pau no cu Tamo ganhando Tamo ganhando Cadê os cara Cadê os cara Bom galera Gameplay já tá chegando No final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar Na divulgação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Matei o Toboco O que que vocês acharam Desse vídeo aqui galera Ah filha da mãe Cara Não vamos perder não O time Falta 3 kills O time Faz isso não Mata Comenta aí se você conhece O Toboco Ele tá matando todo mundo Aqui A gente vai perder Ah não Tem um cara atrás Nossa Não Se nós perder Eu vou ficar puto Mata alguém velho Mata alguém time Tá aqui Tá aqui Não Eu fui onde eu morri O Toboco velho Puta merda Mano Olha só Que cara escroto Velho Ele ficou Para Olha só Mano O que que eu falo Ele ainda atirou Do time dele Aquele maluco Era do time deles Nossa mano Nunca imaginei Que ia dar respawn Com o cara ali Velho Bom infelizmente Não foi dessa vez Conseguimos pegar E4 car package Vai ser só um vídeo Uma gameplay hoje Uma partida Mas se você quer mais vídeo Galera Comenta aí embaixo Dá o like Vamos tentar chegar Os 400 likes aí E se você conhece O Toboco Comenta aí embaixo Galera Comenta aí Cara se você joga Na PSN Você provavelmente conhece Ele Ele é muito puxa cabo Quando ele fica negativo Ele sempre sai da partida Várias vezes Que eu trouxe o gameplay Dele aqui no canal Ele arregou Não aguentou Então no mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau 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 Tchau